Mateus capítulo 15, deixa eu ler essa história aqui pra você e hoje nós vamos falar sobre uma mulher determinada a salvar sua família. Uma mulher determinada, uma mulher que não estava acomodada, uma mulher que foi buscar auxílio no lugar certo, uma mulher que, mesmo cansada pelas lutas dentro de casa, ela não jogou tudo pra cima e disse, vai ser assim pro resto da vida, não. Ela disse, ainda há esperança. E eu já quero que você possa dizer nessa manhã, ainda há esperança, ainda há esperança pro meu filho, ainda há esperança pra minha filha, ainda há esperança pro meu casamento, ainda há esperança. Amém? Mateus capítulo 15, versículos 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Jesus ficou calado. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Mateus capítulo 15, eu li a história dos versículos 21 ao 28. Uma história aqui que nos mostra uma mãe aflita aos pés de Jesus. E aí eu já entendo onde eu devo estar nos momentos de aflição. Eu já entendo aqui o recado já foi dado em relação aos nossos momentos difíceis. Aonde eu devo estar e aonde tem auxílio e aonde tem vitória e aonde tem renovo e aonde tem esperança. Aleluia! É nos pés do Salvador. Eu olho aqui e vejo uma história de fé, uma história de perseverança. Eu vejo uma mulher verdadeiramente determinada a salvar a sua família. Porque quando eu olho aqui para a história dessa mulher, eu não vejo apenas uma filha endemoniada. Essa mulher, ela procurou ajuda em Jesus. Mas eu imagino que não era um probleminha apenas. E você sabe que quando um filho passa por um problema, é a família inteira passando por um problema. Quando eu estou em casa com a minha família e um filho meu, uma filha minha está doente. Não é uma filha minha doente. É uma família inteira agoniada, tribulada. Que a gente fica todo com pensamento ali no filho doente para aquele filho ficar bom logo. Todo mundo concentra as atenções naquilo. Vamos a outro exemplo. Um filho no mundo das drogas. Não é apenas um problema, um filho no mundo das drogas. É uma família inteira tribulada. É uma família inteira. Até os psicólogos chamam a família de codependentes. Tem um dependente químico e tem os codependentes. Porque cada um tem uma dependência também. É uma dependência emocional. A gente vê ali o pai que tem um problema ao lidar com a situação do filho e a mãe também. Que faz o que o filho quer, o que faz demais, o que faz de menos. E o psicólogo tenta tratar aquilo. A casa de recuperação tem que trabalhar também com a família daquele dependente. Então veja, quando tem um problema dentro de casa, a família inteira foca suas atenções naquilo. A energia ali vai minando aos pouquinhos a energia daquela família. Você sabe como é isso. A filha da mulher cananeia estava endemoniada. E ali a gente vê uma família. Imagine, uma família sofrendo, uma família inteira. Aquela menina, provavelmente, ela gritava. Ela, em outros casos aqui, a gente vê, se jogava no fogo, se jogava para se afogar. Que o diabo, quando ele toma a vida da pessoa, ele pinta e borda mesmo. Ele faz essas desgraças todas. E eu imagino uma mãe sofrendo demais. Aquela bebezinha que nasceu, que ela cuidou, que ela passou pomadinha, que ela tocou a fralda. Que ela deu de mamar, que ela deu a melhor comidinha, agora cresceu. A gente não sabe aqui a idade dela. Mas, agora, está possessa de demônios. E essa história, ela se enquadra muito bem na minha vida. Ela se enquadra quando a minha família passa por situações complicadas. Eu olho para essa história e vejo uma situação extremamente complicada. Porque, quando um filho está endemoniado, não adianta levar para médico, amado. Quando um filho está endemoniado, não adianta levar para um político. Quando um filho está endemoniado, não tem advogado e juiz que resolve essa causa. Quando um filho está endemoniado, só Jesus pode resolver. Então, aqui, fala de uma causa impossível dentro de uma família. E, talvez, você esteja passando por essa situação. Uma causa que ninguém pode resolver. Que o presidente do Brasil não pode resolver. Que o multimilionário não pode resolver. Uma causa que um médico, por melhor que ele seja, não pode resolver. Que ninguém pode resolver. Que só Jesus pode resolver. Aleluia! A primeira coisa que eu aprendo aqui, a primeira lição que eu aprendo. E é a lição de hoje, nessa palavra, que nós vamos meditar durante toda a semana. Mas a lição de hoje, e que eu preciso entender. É que uma pessoa, nesse caso uma mulher, determinada a salvar sua família. Ela consegue enxergar aquilo que ninguém vê. Ela tem discernimento sobre o que está acontecendo dentro da sua casa. E eu quero que você esteja convicto. Que no mundo espiritual. O mal conspira contra a minha família. Eu quero que você esteja convicto. Dessa verdade. Porque você não pode pensar. Que o inimigo está focado nas famílias dos outros. Que o inimigo só está preocupado com a família do pastor. Que o inimigo só está preocupado com a família mais importante. Daquele ali que tem muito dinheiro. Que tem muitas posses. Que tem muitos bens. Mas não. O inimigo está extremamente focado. Ele está conspirando. O mal conspira contra a sua casa. Pense comigo. O diabo ele olha pra você. Ele te vê orando. E isso incomoda ele. O diabo olha pra você. Mãe de família. Pai de família. O diabo olha pra você jovem. E vê você aqui nessa live. E vê você esperando o momento de oração. Para crescer espiritualmente. Para bombardear o inferno. E ele fica completamente incomodado. Tenha convicção disso. O diabo ele olha pra você. Tentando. Se esforçando pra buscar mais o Senhor. Para a salvação da sua casa. E ele fica completamente incomodado. E você não pode perder essa visão. Você não pode deixar de perceber isso. Porque quando você não percebe isso. Você começa a achar que as coisas estão dentro de uma normalidade. Mas elas não estão. Você precisa entender. Que a cada minuto do dia. O diabo está com foco em você. O diabo ele está olhando pra você. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Bramando como leão. Buscando a quem possa tragar. E se ele está ao nosso derredor. Ele está com o olho na gente. Ele está olhando pra mim. Ele está olhando pro meu esposo. Ele está olhando pras minhas filhas. E no momento que ele pode atingir. Obviamente basta a permissão de Deus. Ele atinge. Ele tenta. Ele faz. Ele trabalha. Ele se reúne com os principados e potestades. Ele faz o que ele tem que fazer. Para destruir a sua família. E se é uma coisa que você não pode perder a visão. E se é uma coisa que você não pode deixar de ser convicto. É sobre isso. O diabo. No mundo espiritual. O mal conspira contra a minha família. Será que você pode colocar aí. No mundo espiritual. O mal conspira contra a minha família. Para você não esquecer disso. O mal conspira contra a minha família. O mal conspira contra a minha família. Mas eu quero que você esteja convicto disso. Não é para você ter medo. Eu não quero que você esteja convicto disso. Não é para você ficar assustada agora temerosa. Ai meu Deus do céu. Não. Porque você não precisa ter medo disso. Você precisa apenas estar alerta. Vigiando. Você precisa entender. Que alguns males na nossa casa. Muitas vezes. São males que nós mesmos escolhemos. Mas outras vezes. É a ação astuta do inimigo. O apóstolo Paulo ele diz. Porque nós não ignoramos os seus ardiz. Ou seja. Ele tem estratégia. Ele é manhoso. Ele é cheio de manhas. As artimanhas. No mundo espiritual. Olha aí o povo de Deus escrevendo. O mal conspira contra a minha família. Eu quero que você fique alerta quanto a isso. Sabe por quê? Porque as vezes. Amado, amada. Dentro da sua casa. Tem algo que chega para tirar a sua paz. E você coloca a culpa em todo mundo. Mas não consegue perceber. Que o principal culpado ali. No mundo espiritual. É aquele que mais te quer. Ver sofrendo. É aquele que mais te quer. Para baixo. É aquele que mais te quer. Angustiado. Entristecido. Porque ele sabe que desanimado. Você não vai a lugar nenhum. E aí ele vai tentando. Ele vai lá no marido. Ele vai lá no filho. Para te abalar. Para tirar a tua paz. Para te entristecer. Para te engessar aí. Para você ficar parado mesmo. Prostrado. Você já passou por isso? De acordar um dia. E estar motivado. Mas uma palavra apenas. Uma palavra apenas. Te colocar lá para baixo. Mas quando você fica alerta. Quando você tem entendimento. Que aquilo ali. Foi promovido pelo mundo espiritual. Você ergue a cabeça e vai em frente. Você repreende no nome de Jesus. Você não fica procurando culpados aqui no mundo terreno. Você não fica querendo culpar fulano, cicrano, beltrano, A e B e C não. Você desfere toda a raiva contra o diabo. E quando você tem raiva do diabo. Você procura se aproximar mais de Jesus. Ô Clarice. O que você está falando tudo isso do mundo espiritual? Porque eu olho para esta mãe aqui. E eu vejo que ela percebeu isso. Ela entendeu. Ela teve discernimento. De que aquele mal ali. Era espiritual. Talvez você ainda não percebeu. Talvez você ainda não conseguia entender. Que esse mal aí dentro da tua casa é espiritual. Você não conseguiu ainda perceber. E você está lutando. Com armas carnais. Com armas carnais. Você quer dar tiro no diabo. Você quer pegar a pistola. Você quer pegar o facão. Mas a faca não atinge o diabo não. Bala não pega nele não. Por que você está dizendo isso Clarice? Porque às vezes a gente quer lutar com armas carnais, naturais, materiais. Contra o mundo espiritual. E é por isso que a gente gasta tanta energia, tanto esforço. A gente quer brigar com as pessoas. Quando a gente deveria estar brigando com o mundo espiritual. Quando a gente deveria estar em oração. Quando a gente deveria estar em louvor. Quando a gente deveria estar se entregando ao jejum. A gente quer brigar com todo mundo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Perceba. Perceba a fúria do inimigo contra a tua casa e você. Colocando a culpa em um e outro. Querendo brigar aqui na terra. Quando você deveria estar brigando lá no mundo espiritual. Essa mulher que ela percebeu. Ela discerniu o problema que atingia a filha dela. Ela sabia quem era o inimigo da filha dela. Ela sabia que a filha dela estava endemoniada. Porque ela já chega dando diagnóstico para Jesus. Ela tinha essa consciência que eu tentei passar aqui para você na manhã de hoje. Que existia um inimigo real. Que existia um inimigo que estava conspirando contra a família dela. Para destruir a família dela. E parecia que ele estava conseguindo. A menina estava lá endemoniada. Essa mãe. Ela tinha capacidade de ver ali o mundo espiritual. De ver o invisível. Se você não tem essa capacidade. Peça a Deus. Diga Deus me ajude a enxergar. Porque eu só consigo ver o visível. Eu só consigo ver o mundo natural. Como o homem natural. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do espírito. Mas nós que somos espirituais. Precisamos entender as coisas espirituais. Só que hoje amada. Amado do Senhor Jesus. A gente está tão materialista. A gente está tão apegado às coisas daqui. Que a gente não consegue mais enxergar essa guerra espiritual. A gente não consegue mais entender. Essa luta travada com o diabo. E fica querendo lutar com as pessoas. Você precisa compreender mais as coisas do espírito. Você precisa ver aquilo que seu marido não vê mulher. Você precisa ver aquilo que sua mulher não vê marido. Você precisa ver aquilo que as pessoas não vê. Amado, amada do Senhor Jesus. Aquilo que as pessoas não veem. E isso a gente só consegue fazer através da fé. A gente precisa enxergar os males entrando dentro da nossa casa. Que as pessoas lá fora não percebem. É por isso que muitas vezes você é vista como radical. Como xiita. Como fanática. Quando você diz na minha casa não. Quando você diz na minha casa as regras são minhas. Como aquela camisa que eu fiz. Minha casa, minhas regras. Quando você determina o que pode entrar dentro da sua casa. E o que precisa sair dentro da sua casa. Você é visto como radical. Como fanático religioso. É não. É porque você enxerga aquilo que o mundo não enxerga. É porque você vê. Que na cabeça dos seus filhos. Aquilo ali vai fazer mal. E você diz na minha casa não. É porque você vê que dentro do seu casamento. Aquilo ali que está entrando. Não vai fazer mal. E você tira aquilo de dentro da sua casa. Você não permite que o mal entre. Na escola dos seus filhos. É por isso que você é tão atenta mãe. Se não é tão precisa ser mais. Mas é por isso que a gente prega aqui. E tenta influenciar você. Da melhor maneira. Para que você cada dia mais desperte para isso. Existe um inimigo real conspirando contra a minha família. Existe um inimigo real conspirando contra a minha família. E eu quero que você guarde bem essas palavras. Hoje é dia de pedir a Deus visão espiritual. Para que você possa entender aquilo que você não conseguiu entender ainda. E dessa luta dentro da sua casa. Para que você consiga ver aquilo que você não viu até hoje. E eu posso te dizer. E agora recebe porque é uma palavra profética. Deus vai mostrar. Deus vai te dar a visão espiritual. Deus vai fazer você enxergar. Você entender. Você perceber. Você sentir. Aleluia. 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 Recebe aí em nome de Jesus. Amada. O diabo ele não brinca de ser diabo. As vezes a gente brinca de ser crente. As vezes a gente brinca. De ser pai de família. De ser mãe de família. A gente brinca. A gente perde a noção da nossa responsabilidade. Mas o diabo nunca perde a noção da responsabilidade dele. De ser diabo e de fazer o mal. Então fique alerta. Vigilante. Vigilante. Aleluia. Deus vai te dar visão espiritual. E quando eu falo em visão espiritual. Eu me lembro daquela passagem lá em 2 Reis. No capítulo 6. Eu me lembro que. O profeta. Que Deus revelava tudo a ele. Ele dá um exemplo aqui para a gente. De ver o que ninguém vê. De entender o que ninguém entende. O profeta Eliseu. Ele sendo buscado ali. Pelos inimigos. Pelo rei da Síria. Ele agora. Está ali com o seu servo. Cercado. E quando o servo dele. Acorda ele e diz. Profeta. Estamos cercados. Ele diz. Ah meu senhor. O que faremos? Num maior desespero. No maior desespero. Aí o profeta. Ele responde. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco. São maiores. Mais numerosos. Do que os que estão com eles. Como assim Clarissa? Como é que ele disse isso? Se ele estava cercado de inimigos. A Bíblia me diz. Que ele viu ali o que. O seu servo não viu. Que ele viu ali. O que eu não veria talvez. Ele viu. O mundo espiritual. Ele viu. Carros. Cavaleiros. Aleluia. Ele viu que ele estava protegido. Ele viu que ele estava amparado pelo Senhor. E da mesma forma. Amado. Amada. Do Senhor Jesus. Que eu te alertei. Para que você consiga enxergar o mundo espiritual. E que o inimigo. Ele conspira contra a tua família. Eu te convido também. A enxergar o mundo espiritual. Eu convido você. A enxergar. Os anjos. Aleluia. Eu convido você. A enxergar as mãos potentes de Deus. Sobre a sua vida. Eu convido você. A enxergar no mundo espiritual. O Senhor. Como ele mesmo diz na sua palavra. Ao redor da sua casa. Como uma muralha. O Senhor é como uma muralha. Ao redor da sua casa. Oh louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome grande do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Entenda. Existe uma fúria. Mas existe também proteção de Deus. Sobre a tua casa. Você precisa apenas estar. Com os seus sentidos aguçados. Com a sua sensibilidade espiritual apurada. E como é que eu consigo isso Clarissa? Cada dia mais. Estando perto daquele que nos faz crescer. De fé em fé. De glória em glória. Você tem se esforçado para estar mais perto de Jesus. Pela sua casa. Pela sua família. Veja. Eu olho para esta mulher aqui. E eu vejo que ela viu. Que o problema era espiritual. Ela discerniu. Que não adiantava colocar a filha dela numa melhor escola. Que não adiantava colocar a filha dela num melhor curso. Que não adiantava um tratamento de choque ali. Para dar mais educação a menina. Para impor limites. Que não adiantava buscar um psicólogo. Talvez ela já tivesse buscado isso tudo. E a Bíblia não fala sobre esses detalhes. Mas eu entendo. Porque eu sou mãe. Que a mãe já tinha feito muita coisa. Porque se eu fosse essa mãe. Eu também já teria buscado de tudo. Talvez já teria gasto todo o meu dinheiro. Para o tratamento da minha filha. Imagine seu filho aí. Gritando dentro de casa. Se cortando. Se jogando no fogo. Tentando se afogar na água. Imagine seu filho tentando se matar. Imagine seu filho gritando. Seu filho. Todo ferido. Possesso por demônios. Eu imagino que você. Se não entendesse que aquilo era espiritual. Teria buscado todo tipo de tratamento. Teria gastado bastante com isso. Mas ela percebeu ali. Que as armas espirituais. Que as lutas espirituais. Deveriam ser combatidas com armas espirituais. Ei mãe. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe você já fez de tudo. Pelo seu filho. Quem sabe você já lutou muito. Quem sabe você já. Buscou ajuda médica. Buscou ajuda espiritual. Quem sabe você já pôs ele numa clínica de recuperação. Quem sabe ele já foi até para um presídio. Já saiu do presídio. Talvez ele é de menor ainda. E andou causando os problemas. Foi parar na delegacia. Quem sabe aí tua filha anda na prostituição. Na homossexualidade. Quem sabe a tua casa aí está passando por um turbilhão de problemas. Teu marido. Me parece que ele. Ele não consegue se consertar naquela área específica que você sabe qual é. Ou tua mulher. Enfim. E você já tentou de tudo. Você já conversou. Você já deu amor. Você já abraçou. Já deixou de abraçar. Eu quero convidar você a enxergar esse problema aí como algo espiritual. Como essa mãe aqui enxergou. Ela viu que não adiantava lutar com as armas naturais. Ela viu que já tinha chegado o momento que nada mais aqui na terra resolvia, sabe? E quando ela teve esse clique, ela correu pra Jesus. E é a hora de você correr pra Jesus. É a hora de você começar a enfrentar essas lutas. Encarando o que... Encarando como algo espiritual. É o momento de você entrar em consagrações. É o momento de você se dedicar mais. Para fazer a sua família caminhar de fé em fé e de glória em glória. É o momento de você se envolver mais com Deus. É o momento de você deixar de ser mais materialista. E começar a olhar mais com fé. A entender mais os propósitos de Deus. A abrir mão um pouquinho dos seus planos. Para que você possa entender os planos que Deus tem pra você. Talvez você está tão envolvido com as coisas daqui. E só esperando que algo aconteça. E Deus está dizendo, eu estou esperando você estar disponível. Para eu fazer o impossível acontecer.